Os argentinos estão em choque. Foi encontrado um minotauro no lago Marimenuco, no interior da Argentina. Na verdade, duas pessoas estavam lá em um barco e encontraram um minotauro no fundo do lago. No começo eles pensavam, será que a gente está imaginando? Será que é uma coisa? Eles ficaram com tanto medo. Eles saíram correndo, na verdade, estavam no barco, levaram o barco para as margens e falaram o que está acontecendo. Havia outras pessoas e eles vão atrás da sua curiosidade, vão de novo, eles vêm. Tem um minotauro lá. Para quem não se lembra, minotauro ele é uma criatura que ele tem o corpo de um ser humano e ele tem a cabeça e a cauda de um touro. O que aconteceu exatamente? O que tinha a ver o minotauro? A gente sabe que muitas culturas adoravam imagens. Criavam vários tipos de deuses e faziam imagens, esculturas de várias formas para cultuar e venerar esses deuses. Nisso os gregos eram muito, muito fortes. Já te conto mais sobre a história do minotauro, mas é por isso que você vai entender o o preceito bíblico da idolatria. A proibição tão grave que existe. Ela já aparece nos dez mandamentos. O segundo dos dez mandamentos, o que fala para gente? Não terás outros deuses. Logo depois está escrito que não farás para ti deuses de ouro e de prata. Mas calma aí, de outros materiais você pode fazer, se é de madeira ou de metal? É claro que não. Mas mesmo com materiais preciosos, você não pode fazer isso. E a Bíblia ainda é muito enfática ao falar não faça imagens. Não faça imagens porque as pessoas podem acabar pensando que essa é a imagem de Deus e elas vão acabar se confundindo. Como foi no começo da humanidade. Onde já no livro de Gênesis, a humanidade começou a errar. No começo fizeram imagens do sol tentando venerar. No começo de uma forma até entendendo que o sol foi criado por Deus. Mas as próximas gerações já esqueceram disso. E pensaram que o próprio sol, a própria lua, as estrelas, cada um deles tinham poder diferente. Vem Deus e ele deixa para gente de uma forma categórica. Não acredite nisso. Não faça imagens. Não venere elas. Não ofereça sacrifícios de forma alguma. A ponto que na Bíblia está escrito até nem fale sobre eles. Não falar para você não aprender. Porque a Bíblia vai contar para a gente. Vai ensinar para gente sobre os deuses. Mas a ideia é não fale de nenhuma forma positiva. Ou seja, mesmo que você não estiver no lugar onde estão as imagens. Onde estão os deuses pagãos. Você não deve ficar relogiando eles. Você está muito longe disso. Não trata disso. Não reza para esses deuses de forma nenhuma. Muito pelo contrário. O mandamento bíblico ordena. Destrua completamente todos os altares e deuses que você vê que são de idolatria. É por isso que a gente vê o famoso episódio do bezerro de ouro. O que acontece é algo realmente dramático. Logo depois da revelação divina, dele dá os dez mandamentos. Moisés sobe no Monte Sinai. Deus fala vá e desce porque o povo está pecando. Quando Moisés desce, ele não pode imaginar o que ele vê. Ele vê uma festa generalizada, mas não uma festa positiva e boa. Como seria de se esperar depois da manifestação que Deus se revelou. E sim uma festa de idolatria. Eles estavam pecando completamente. Então Moisés nesse momento ele quebra as tábuas da lei feitas e dadas pelo próprio Cristo criador. Ou seja, foi algo muito, muito, muito grave. Ele desce quando ele vê o pecado. Ele fica decepcionado. Ele fica triste. As pessoas que fizeram idolatria foram severamente castigadas. Muitas delas foram mortas. E o próprio bezerro de ouro. O que que Moisés fez? Ele não deixou como um sinal. Porque ele sabia que as pessoas podem voltar a se enganar. Então ele destruiu a imagem do bezerro completamente. Mostrando a vontade de Deus a que não exista idolatria de forma alguma nesse mundo. O problema é que durante a história bíblica a gente vai ver muitos deuses. Deuses como o Bal, que em sua época foi muito cultuado. Um deus ainda pior. Uma corruptela do Bal que se chamada de Bal Peor. A gente tem vídeo no canal sobre cada um desses deuses para você poder entender melhor. O Bal é muito interessante. Mas o mais intrigante é o Bal Peor. Que era uma espécie de Deus que já aparece no Pentateuco. Que as pessoas faziam atos repugnantes em frente a esse Deus. Mas por que isso? Para isso vamos entender algo sobre a idolatria. O que que é a idolatria? A idolatria é um Deus criado pelo ser humano. Mas porque o ser humano ele mesmo vai criar um Deus próprio. Então às vezes tem motivos econômicos, sociais. Olha eu sou sacerdote dessa nova seita, desse novo deus. Tragam suas doações para mim. Ou saibam que vocês ao me dar honra, vocês estarão também honrando o nosso Deus. Existe esse motivo. Mas existe um motivo psicológico que vem antes. Se Deus proíbe muitos pecados. Proíbe pegar dinheiro de forma enganosa. Proíbe relações proibidas. Quem sabe eu vou criar um Deus que não somente me permite, mas até mesmo me estimula a pecar. O Bal Peor é um exemplo disso. Faça atos repugnantes. Atos que realmente são desagradáveis. Por quê? Porque essa é a forma desse Deus ser cultuado. A ideia, a ideologia é você pode se comportar assim em todos os aspectos da sua vida. Você pode ser repugnante na sua vida sexual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, em tudo que você quiser. Então o ser humano criava deuses pro seu bel prazer. Vou te dar um outro exemplo. O Möller. Algo dramático. As pessoas faziam sacrifícios humanos, por incrível que pareça. A gente tem um vídeo no canal sobre sacrifícios humanos. Outro sobre o Möller, que é muito importante você dar uma olhada neles. O que acontece? Por que as pessoas faziam isso? Porque ao sacrificar um filho, agora eu posso pedir tudo que eu queira para esse Deus. Ou seja, vale a pena, assim dizia o idólatra. Eu perder um filho. Mas eu ganhar tanto dinheiro. Ganhar tantas bênçãos. Que esse Deus idólatra irá me proporcionar por causa do meu sacrifício. Então a gente vê muitos e muitos casos sobre isso. E é por isso que tantos profetas, tanto em todos os livros da Bíblia, praticamente, a idolatria é severamente condenada. Condenada a ponto dos idólatras serem condenados, muitas vezes, apenas de morte. Então o que nós vemos nesse lago da Argentina? O Minotauro. Ele é fruto da mitologia grega. Os gregos, eles eram pessoas muito idólatras. Eles criaram vários tipos de deuses, cada um com uma peculiaridade. Eles acreditavam que existiam deuses que controlavam várias partes da natureza. O sol, os trovões, a chuva. E esses deuses também eram dotados de sentimentos humanos, como desejo, amor, raiva, ciúme, inveja. Então vai haver várias muitas intrigas. Parecia uma novela das oito realmente. A mitologia grega. Dentre esses deuses, tem alguns deuses muito interessantes. Vou até citar para vocês já já. Aparecia o Minotauro. O Minotauro ele era fruto do casamento, por incrível que pareça, de uma deusa com touro branco. Quando ela viu esse touro branco, que na verdade teria que ser morto, assim afirmou o rei dos mares gregos, Poseidon. E não foi morto no final das contas. Então ele teve relações, esse touro branco, com essa deusa. E nasceu Minotauro, como a gente falou agora. Então ele tem o corpo de um ser humano, mas a cabeça e a cauda é de um touro. E era uma criatura temível. Por isso ele foi colocado num labirinto. Porém, por causa de algumas intrigas entre alguns deuses, a deusa Atena queria matá-lo. Então ela mandava sete homens e sete mulheres a cada ano para aprisionar ou tentar matar o Minotauro. Minotauro. E nessa busca, milhares de pessoas, de acordo com a mitologia, morreram tentando matar o Minotauro. No final das contas, chega mais um filho de um deus chamado Teseu. E Teseu se apaixona por uma filha de um deus. E no final das contas, ele vai lutar contra o Minotauro. Foi o seu motivo inicial da sua vinda. E a sua amada lhe dá um ovelho de lã, para que ele possa ir para o labirinto e voltar e não se perder, como acontecia com muitas pessoas. E no final das contas, ele vai, ele consegue vencer o Minotauro. Consegue matá-lo. E ele sabe o caminho de volta do labirinto, por causa daquele fio de lã, que ele foi deixando no caminho. Então, como é que pode ser que encontraram na Argentina o Minotauro? A gente já vê aqui o que a Bíblia falou para gente. Na verdade, esse Minotauro foi quase uma piada que foi feita. O que aconteceu é que duas pessoas fizeram a estátua do Minotauro com uma forma de protesto sobre todos os desastres ambientais que estão acontecendo no nosso planeta. Um dos problemas é que eles falaram que esse lago pode acabar vir a secar. E a prova vai ser o Minotauro. Quando as águas baixarem e baixarem e chegarem até o nível do Minotauro, significa que a gente está em um nível muito baixo, não só de água nesse lago, mas a gente está correndo sérios perigos ambientais. Então, no final das contas, aquilo que causou um grande temor, um grande susto na Argentina, na verdade, era fruto dessa ideia de um protesto. Mas havia outros deuses gregos muito curiosos. Por exemplo, Afrodite. Ela era a deusa do amor, da beleza, da sexualidade. Afrodite, ela nasceu na ilha de Creta, de acordo com essa ideologia. Ela era filha de Zeus, que a gente vai falar mais tarde sobre ele, o Deus dos deuses. Será que é proibido falar Deus? Porque vem da palavra Zeus? Já, já a gente responde sobre isso. E ela, de acordo com a lenda, ela já nasceu adulta e ela veio dos mares. Então, o nome Afrodite tem a ver com a espuma que veio filho dos mares, que de lá ela veio. E ela é obrigada a casar com Deus do fogo. Mas ele só tem fogo, mas não fogo da paixão. Então, ela tem sérios problemas no seu relacionamento. E acaba casando com um e com outro, tendo relações, traindo o tempo todo. E ela tem uma série de filhos. E todos esses filhos também vão se transformar em deuses na sua época. Então, a gente está vendo como a ideologia humana entrou. Criou-se uma deusa do amor, da sexualidade. E a ela, nós devemos venerar como ela fez. Ela é casada, não deu certo. Então, ela pode pular a cerca e assim ter os seus desejos de amor, amor de paixão, finalmente saciados e muitos filhos fora do casamento. É interessante que de acordo com a mitologia grega, Hermes, o deus do fogo, ele fica revoltado. Então, vai haver aqui muitas batalhas, muitas mortes por causa desses relacionamentos. Realmente, a gente tem que entrar na ideia de Zeus. Zeus é considerado o deus dos deuses romanos e ele acaba também sendo deus dos seres humanos. Zeus, ele era filho de Cronos. Que era o mais poderoso de todos os titãs. Mas aí veio Zeus. Ele se rebelou contra o seu pai. E no momento que ele se rebela contra o seu pai, ele obriga ele a trazer de volta, a ressuscitar os seus irmãos que haviam sido mortos. E ele acaba ressuscitando muitos titãs. E daí vem a sua glória, a sua força e o seu poder. E realmente, na Grécia Antiga, eles chegaram a colocar uma estátua de Zeus no grande templo. Um dos maiores e piores casos de idolatria que a gente vê na Bíblia é exatamente sobre Zeus. Deus. Quando o rei Menassés, ele é influenciado por tudo aquilo que ele estava vendo, ele coloca uma estátua de idolatria dentro do grande templo. Então a gente já vê que isso aqui não era novidade. E era uma forma de falar, olha, a gente tem um deus muito mais palpável do que o deus criador do universo todo. Que ninguém consegue ver. Tá? Se você quer saber mais sobre o rei Menassés, as idolatrias que ele fez, a gente também tem um vídeo no canal que eu recomendo fortemente para você. Agora, então, será que existe problema de falar deus porque seria uma corruptela de Zeus? A resposta é que não. Zeus é a mitologia grega, um deus completamente inventado. Já Deus é uma das várias formas que o ser humano tem para se referir ao Eterno, ao Criador. Várias formas, vários nomes que tem, na verdade, o deus único que a gente conhece da Bíblia. Então, como nós vimos os gregos e, na verdade, não somente eles. Tinham vários deuses, como a gente falou, Dionísio, que era o deus, na verdade, de todos os pecados sexuais. Então, a pessoa que venerava ele, ele falou, agora vou fazer uma festa para Dionísio. Na verdade, significava, na prática, que ele vai fazer uma orgia completamente proibida com todos os pecados sexuais que uma pessoa poderia imaginar. Na continuação da história, foi o mesmo rei Baco que os romanos criaram. Simplesmente mudaram o nome de Dionísio para Baco. Mas o interessante é que nós vemos como isso era falso. Não sobrou nada de todos esses deuses que eu acabei de falando. Não sobrou nada do Baal, do Baal Peor, do Möller. Tudo que se busca hoje em dia são arqueólogos, que buscam encontrar como uma forma de curiosidade, de entender a sociedade humana no passado. Mas não existe nenhuma pessoa, hoje em dia, capaz que queira rezar para o Baal, para o Baal Peor, para o Minotauro, para Zeus, para Dionísio, para Afrodite e nenhum dos outros deuses. O que sobra é simplesmente a verdade. A verdade que já está na Bíblia, que escuta Israel. O eterno é nosso Deus. O eterno é um. E o Minotauro encontrado na Argentina, nada mais é que somente uma estátua feita por duas pessoas.